Você é o jungle. Boa noite, somos aqui com o Pedro da Megaluz. Como está sendo para você receber esse troféu hoje? A gente está muito feliz pela conquista, agradecer a nossa família, nossos amigos, nossos clientes. Muito feliz mesmo. Está quanto tempo no mercado de trabalho? Seis anos. Aonde fica localizada? Na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, número 620, Bairro Dourado. Meus parabéns, muito obrigada pela presença de hoje e parabéns pelo troféu. Muito obrigado, boa noite.